E falta pra tocar nos paredão, forró bombador, alô Filipe e Eric Produções Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que já ouviu falar, que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouviu falar, que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouviu falar, que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar O foco nasce tanto no trabalho se endereitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E deixou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que já ouvi falar O foco nasce tanto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar O foco nasce tanto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar O foco nasce tanto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouviu falar Que o que nasce topo nunca vai se endereitar Ei, ó bombado, toca no paredão Gelada no gelo, som de paredão Trendive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, tem piscina pra gato, vai começar Gelada no gelo, som de paredão Trendive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, tem piscina pra gato, vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Vambora, virou bar, já pode ou tá cedo Forró bombado É pra trocar no paredão Gelada no jeito, som de paredão Trendive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, tem piscina pra gato, vai começar Gelada no gelo, som de paredão Gelada no gelo, som de paredão Trendive no jeito, hoje tem pressão Casinha de praia na beira do mar Tem churrasco, tem piscina pra gato, vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Embora pirotar, já pode ou tá cedo Forró bombado Alô, Felipe Eric Produções Esse sim é moral Alô, Felipe Eric Produções Forró bombado, falando de amor A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Perguntam onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Perguntam onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance de desapegado Ó, 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 ó O bombado E bota pra tocar E bota pra tocar Alô Felipe, Erick Produções Esse sim é moral E volta pra descer, forró bombado E por tentar pra todo mundo só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Vê! Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não tô mole Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não tô mole E volta pra tocar no paredão Forró bombado Alô Felipe, Erick Vem, vem E você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim R.F.B. Produções E botão pra descer Alô Felipe, Erick Produções Era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas se mora na cidade Procura melhor Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura de seus acabou com o nome Do rei que ela me olhou Começamos a gostar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou Alô, Paulo Oliveira Alô, que é o meu patrão? Era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas se mora na cidade Procura melhor Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura de seus acabou com o nome Do rei que ela me olhou Começamos a gostar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou Alô, DJ Chagas, filho Alô, DJ Willian, divulgações Alô, Felipe Eric Produções Era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas se mora na cidade Procura melhor Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura de seus acabou com o nome Do rei que ela me olhou Começamos a gostar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou Alô, Paulo Oliveira Alô, Kel, meu patrão Forró bombado Era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas se mora na cidade Procura melhor Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o nome Do rei que ela me olhou Começamos a gostar e nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, nega, desisti, não vou Alô, DJ Chagas, filho Alô, DJ Willian, divulgações Oh, bombado, falando de amor Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Se olhar o seu retorno, sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De pegar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Música Tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Se olhar o seu retorno, sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De pegar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Alô, Felipe Eric Produções Que bota pra descer Que bota pra descer Forró bombado Alô, Wagner Chaveiro Só vem gatinha empinando O rabetão balançando A bundinha des, 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 des Só vem gatinha empinando O rabetão balançando A bundinha Forró bombado O estouro do Brasil Alô, Ed, Caivalo, meu parceiro Descine o seu E a galera já dançou Meu bancadão Meu bancadão As gatinhas estão gostando E vai descendo até o chão E a galera já dançou Meu bancadão As gatinhas estão dançando Empinando o rabetão Des, 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 des Sabe gatinha empinando Esse gudão balançando A bundinha des, 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 des Sabe gatinha empinando O rabetão balançando A bundinha des, 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 des Sabe gatinha empinando O rabetão balançando A bundinha des, 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 des Se a bigatinha empinando o rapetão, balançando o carudinho Alô Felipe Erick, porta pra tocar no paredão Alô Felipe Erickson